Blanca entrevista no ar e hoje a gente tem a honra de receber o doutor Luiz aqui para falar sobre cirurgia bariátrica. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso hospital. Obrigada por conversar com a gente sobre esse assunto. Eu que agradeço a cirurgia bariátrica metabólica, uma das paixões da minha vida. A gente começou isso há 30 anos atrás e a gente foi construindo cada dia um passo. O primeiro passo é mostrar que a obesidade é uma doença. Ninguém fica obeso porque quer. E foi a primeira barreira a gente cobrar. Depois a gente teve que mostrar para as pessoas que a obesidade é uma doença do corpo e da alma. Além do diabetes, da hipertensão, do problema da gordura no fígado, do joelho, são pessoas que às vezes não conseguem se cumprir na sociedade. São pessoas que comem com culpa porque as pessoas sempre prejuam essas pessoas. Então, quando a gente vai e indica uma cirurgia bariátrica metabólica, nós estamos resgatando essas pessoas para ter saúde e para ter qualidade de vida. Perfeito. E por isso que normalmente tem uma equipe multidisciplinar envolvida, né doutor? Sim, a obesidade e a causa é multifatorial. Se a gente entender que a gente quando veio para esse mundo, a gente era um bicho meio fraco e nós desenvolvemos algumas características de sobrevivência. E uma delas é armazenar energia. Nosso corpo só sabe armazenar energia de uma única forma, da forma de gordura. Então, nós não temos culpa se a gente vai ganhando peso. É a nossa genética que faz isso. Óbvio que hoje em dia, com o câmbio automático, o elevador e a comida, cada vez mais a comida que a gente tem, é uma comida que a gente absorve rápido. Só para a gente entender. Se eu colocar hoje uma colherzinha de açúcar no meu café, lá atrás eu precisava comer quatro pedaços de cana desse tamanho para ter o mesmo valor energético. Quanto mais o alimento é industrializado, mais fácil a absorção. E somado a esse mundo, hoje a gente pega um celular, a gente fica sentado, a gente faz tudo. Você vai ao banco, você vai à livraria, você vai ao supermercado. Então, a nossa genética, junto com o meio, levou que a gente tivesse hoje essa doença com a maior prevalência que a gente tem no mundo, que é a obesidade. E a obesidade é continha para esse bebê. Para baixo dela, tem tudo isso que eu falo. E para que a gente possa tratar isso, eu sempre digo que a cirurgia é um tripé. Eu preciso da atividade física, do controle emocional e da educação alimentar. Para mim, a cirurgia dá certo. Vocês vão precisar entender que eu não vou colocar uma maquininha mágica na barriga delas. Eu vou dar uma ferramenta de trabalho e ela tem que trabalhar. E trabalhar é se exercitar, manter-se bem emocionalmente. A gente tem uma relação muito forte com a comida. Tenho certeza que a mãe, quando a primeira vez que o filho chora, eu quero ela dar o peito ou arrumar madeira. A gente está feliz, a gente sai para comer. A gente está triste, a gente come. Então, a gente precisa entender que vai existir uma mudança. Ninguém vai deixar de comer, ninguém vai deixar de ter fome. Mas, simplesmente, nós vamos entender que eu não preciso comer, às vezes, uma porção desse tamanho, que o meu corpo saudável, ele se conforme. Ele precisa só disso. E essa mudança e vai a parte da parte do tipo emocional. E também, reaprender a comer. Porque, na realidade, a cirurgia vai fazer aquilo que a mãe da gente fala a vida inteira. Come devagar, mastiga, você não vai pegar o trem, não toma líquido com a refeição. Ou seja, é um grande processo de mudança de vida. E a equipe multiprofissional, ela é fundamental e ela tem que estar lado a lado com o cirurgião e com o paciente. Excelente. Doutor, e quais são as técnicas mais utilizadas, né? E quando é o caso de usar cada uma? Hoje, a gente tem, basicamente, no Brasil, aprovados pelo Conselho Geral de Medicina, duas técnicas. Seria o bypass gástrico, ou gastroplastia. E o brasileiro adora uma palavra em inglês, o sleeve. Que a gente vai virar a série vertical. O sleeve é manga de camisa em inglês. Mas as pessoas conhecem o sleeve e o bypass. O sleeve é uma cirurgia onde a gente mexe só no estômago, tá? Nós vamos ter duas ajudas. Eu preciso mostrar pro meu cérebro que não tá faltando comida dentro do meu estômago. Então, quando eu diminuo a primeira parte da cirurgia, a gente diminui o tamanho do estômago. Imagina se eu tivesse um estômago assim, eu comia isso e passo a comer isso. Todo esse espaço vazio, o meu cérebro vai entender que tá faltando comida, aí ele começa a tentar me ajudar, mas na realidade está me prejudicando, não deixando eu gastar energia e captando toda aquela gordura. Então, a primeira coisa que a cirurgia faz é diminuir o tamanho do estômago, que aí você vai falar, opa, esse estômago tá cheio. E essa aí, a gastroectomia vertical, ela mexe nessa parte. No estômago também é produzido um hormônio que chama grelhina. Aí ele nem faz a gente ter fome. Se o meu estômago vazio, essa grelhina tá alta. Eu sinto a sensação de fome. Quando eu corro, ela abaixa. E aí, durante aquele processo da digestão, que demora mais ou menos duas horas, o estômago vai esvaziando, ela vai voltando e eu volto a ter fome. Então, a gastroectomia vertical é uma excelente cirurgia, o sleeve, mas tem essas duas ajudas. Já o bypass, eu já mexo na grelhina, né? Eu mexo no tamanho, com o sleeve, mas eu tenho mais algumas ajudas. Quando eu mexo um pouco no intestino, eu faço um pequeno desvio no intestino, eu faço um outro hormônio chamado gerbion, que é aquelas injeções que você tá na barriga pra emagrecer, e isso dá uma terceira ajuda. Então, para os pacientes que são mais diabéticos, os pacientes que têm hipertensão, colesterol alto, eu preciso, às vezes, de um motor mais potente. E também, quando a gente faz aquele desviozinho, a gente tenta transformar a comida como aquela comida que a gente fez no passado, uma comida não tão industrializada. Então, uma tem quatro ajudas, a outra tem duas ajudas. Eu só preciso definir pro paciente, eu, ele e toda a equipe, qual é a melhor cirurgia pra ele. Não existe uma única cirurgia. Existe a cirurgia certa para o paciente certo. Perfeito, doutor. E quanto tempo dura, em média, cada procedimento? Varia muito também? Não, não. São procedimentos hoje, pela cirurgia minimamente invasiva, pela laparoscopia, são procedimentos de uma hora ou menos antes de tempo de internação. Hcetomia vertical, como ela é, vamos dizer assim, a metade da cirurgia, demora 30, 40 minutos, e a outra demora uns 50 minutos por hora. Então, hoje o tempo cirúrgico, mas também médicos que fazem até duas horas, é um período bastante aceitável por isso. Porque a gente sempre fixa muito que, quando a pessoa for buscar cirurgia poliátrica metabólica, ela busque situações onde ela saiba que o médico que ela vai buscar, o médico que faz parte da sociedade brasileira, não é porque esse médico é melhor ou pior, ele é o médico que ele frequenta congresso, que ele estuda mais, e procura também hospitais que estejam preparados pra receber esse paciente. Sem dúvida, doutor. E pra essa pessoa retornar às suas atividades normais, e como é que é o período também de preparação pra cirurgia? A gente começa a cirurgia, primeiro, entendendo quais são os anseios do paciente. É muito importante que a gente mostre pra ele, eu sempre brinco, que ele sempre fala, olha, a cirurgia não traz mulher de volta, não, melhorado, não melhora muita pancária, ela vai te dar saúde e qualidade de vida. Então, se a sua expectativa é ter saúde e qualidade de vida, vamos em frente. E aí a gente começa a mostrar a cada passo da cirurgia, aonde entra a cirurgia e aonde entra ele. No final das contas, vai ser 50 a 50%. A cirurgia faz 50% e o paciente faz 50%. Nesse momento, a gente começa a pedir alguns exames pra gente entender esse paciente, que geralmente, aquilo que eu disse, o doente obeso humano já vem com uma série de outras doenças. E nós temos que eventualmente ver como são essas doenças. E por incrível que pareça, o obeso humano é um grande desnutrido. Muitos nos chegam no consultório com deficiência de vitaminas, que nós temos que corrigir antes da cirurgia. Nesse momento, ele é encaminhado pra que a gente tenha um produto de base, né? O nutricionista, o nutrólogo, o psicólogo, o psiquiatra, que eles vão começar a trabalhar essa parte. E também a avaliação clínica com endocrinologistas e a avaliação cardiológica, que é um risco cirúrgico. Ao final disso tudo, a equipe se reúne e diz, olha, esse paciente e as caras que tem que fazer, eles são essas, ele tá atos pra cirurgia, olha, esse paciente precisa ter mais um tempo emocional pra trabalhar. A hora que a equipe dá o sinal verde, a gente vai pra cirurgia. Esse paciente, normalmente, ele interna na festa ou no dia da cirurgia, onde a cirurgia é de mais ou menos uma hora. Acabou a cirurgia, ele vai pra uma coisa de uma recuperação da estética. Fica lá mais umas duas horas. Vai pro quarto, a gente já começa a caminhar, porque é fundamental que esse paciente caminhe nas primeiras horas. Então, problema de circulação, evitar gás. No final da noite, a gente já começa a se alimentar em pequenos goles, com líquidos. No outro dia de manhã, se tá tudo bem, ele vai pra casa dele. A gente vai mantendo um contato com ele. Mais ou menos na segunda semana, ele volta. A gente não constrói, a gente faz a transição pra uma dieta mais pastosa. Depois a gente faz uma transição com a dieta mais sólida. Com 30 dias, ele volta com a gente. A gente vai acompanhando aí, passo a passo, esses primeiros seis meses, onde acontecerão as maiores transformações. Depois de dois, três meses, eu sempre vim pra comandar de bicicleta, já aprendeu. Vida normal. Vida normal. Certo. Doutor, e anestesia utilizada pra esse tipo de procedimento? Sempre geral. Hoje, anestesia, as pessoas têm ainda muito, muito, muito receio. Anestesia é uma coisa muito segura. Um hospital como esse, o carrinho de anestesia, ele parece o cockpit de um avião. Ele tá toda a segurança do paciente. Tem um aparelhinho que mete se ele tá respirando direito. Tem outro aparelhinho que mete se o coração dele tá funcionando bem. Tem outro aparelhinho que se põe aqui na cabeça, pra saber se ele tá bem anestesiado ou seja. E o anestesia fica todo o tempo e qualquer coisa topa lá. Então assim, hoje é muito seguro. O medo que as pessoas tinham da anestesia são coisas do passado, quando a gente tinha, era outro mundo. Hoje a anestesia é muito segura. E a anestesia geral, ela é muito mais segura ainda. Porque acabou, a anestesia desliga, a pessoa acorda e hoje tem drogas muito mais modernas. Então assim, a anestesia é uma coisa muito, muito segura. E é óbvio que a gente tem que mostrar o paciente que ainda tem alguns... Desmistificar um pouquinho, né, Doutor? Ah, não sei o que eu posso fazer com uma rádio. Eu falei, não. Rádio, pele durada pra outros tipos de cirurgia. Essa cirurgia é necessária, a anestesia geral. Ótimo. Doutor, o que o senhor achou aqui da nossa estrutura? Fantástico. Eu acredito que a gente viu um hospital como Blanco, que a gente já conhecia, de Porto Alegre, e veio aqui em São Paulo e você chega com essa consciência. Bom, é mais uma casa, né, e a gente entende um pouco a filosofia de voltar a ser paciente, médicos, todos tendo aqui uma convivência agoniosa, pacífica, todos sendo respeitados. Quando a gente vê que o paciente vem e tem toda essa estrutura, não só do conforto, isso é muito bom quando a gente tem mais uma opção pra que a gente possa trabalhar com segurança. Que bom, Doutor. Muito obrigada, muito obrigada pela entrevista. E se você gostou, deixe seu like e também seu comentário aqui embaixo do vídeo. Até a próxima.